Eu tô aqui na Nissan Darugia de Americana, que é o melhor lugar pra você comprar o seu Kicks Versa, Sentra, PCD, o carro que você quiser. E eu tô com ele, que é o gerente, que é o Eberton, que tem condição especial pra você, não tem? Fala Nelson, tudo bem, cara? Sim, aqui você tem a melhor condição. Veio pela Mundo Alto, tirou o pedido, fez o test drive, você tem dois brides. Dois brides exclusivos, hein? Aqui na Nissan Darugia de Americana, vem que o Nissan Kicks e o Versa estão em ofertas incríveis, Nelson. A preço de carro popular, vem, vem. É isso aí, não perde a oportunidade, o telefone tá aparecendo, manda mensagem e fala que viu aqui no Canal Mundo Alto. Eu sou o Nelson, esse é o Canal Mundo Alto e hoje a gente vai falar sobre a notícia da Honda pra PCD com todas as isenções. Enfim, a Honda lança a versão LX do City Hat e City Sedan, que se enquadra no valor abaixo de R$ 120 mil. Tem menos acessórios, mas tem isenção de PI e CMS e possível isenção de PVA. Vou trazer, nesse vídeo, a tabela apresentação desses dois veículos pra você conhecer tudo depois da vinheta. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo. Você tem tudo o que você precisa, isenção de PVA, CMS, PI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo num lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. A Advocacia PCD é um escritório que luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Com grande experiência na luta e defesa dos seus direitos, como isenção de PVA para carros que perderam o direito ou carros acima do teto estabelecido. Isenção de IPI ou isenção de CMS com possibilidade de venda antes do prazo. E também alvará de compra e venda de veículos no caso de PCDs menores de idade. Então não perca tempo, procure a Advocacia PCD. Tem na tela os dois telefones, você pode ligar ou mandar mensagem que eles podem te ajudar a ter de volta o seu benefício. Primeiramente, antes de mais nada, que Deus abençoe sua vida, seus planos e todos os seus sonhos. E a notícia é essa, né? A Honda, enfim, pega o seat hat, o seat sedã e lança a versão LX, uma versão que não tinha até então no momento. Era só EX, EXL. A versão LX já era conhecida na Honda como a mais simples. E ele disponibiliza esse carro para PCD agora com todas as isenções. O preço está acima de R$100 mil, claro, mas está abaixo de R$120 mil. Diz aí, vou apresentar o carro para vocês agora, vê se vale a pena perto dos concorrentes que nós temos hoje no mercado em relação a preço. Por exemplo, o seat sedã vai concorrer diretamente com o Honda, com o Nissan Versa. Mas o Nissan Versa você compra por R$87 mil. Será que o seat vai bater o Nissan Versa? Acompanha comigo aqui na tela, já vem para a telinha que eu já montei aqui. A Honda para PCD com exeção de PCMS. Eu não coloquei IPVA porque IPVA depende se você vai conseguir ou não, né? A versão hatch LX 1.5 CVT custa R$113 mil e 600 reais. Você consegue comprar com exeção de PCMS, R$12 mil e 900 de desconto. Zero de bônus de montadora da Honda, né? Honda não quer dar desconto. Zero desconto para quem é PCD, tá? Você compra por R$100 mil e 700 reais. Esse carro tem um motor 1.5 de 126 cavalos, tá? Câmbio CVT de 7 velocidades, direção elétrica, ar-condicionado, porta-malas pequenininho de 268 litros, rodas de liga leve 15 polegadas, vem com 6 airbags, controle, tração e estabilidade. Multimídia de 8 polegadas, banco de tecido e chave presencial. Parece legal, mas você fala assim, o que ele perdeu da versão EX, que é a próxima versão? Porque a EX custa R$120 e pouquinho. Não poderia colocar a EX direto, né, Honda? Baixa um pouquinho o preço e coloca a EX? Bom, para isso a gente vai visitar aqui o site da Honda. Está aberto aqui o comparador direto do site da Honda, da versão LX para EX. Custa R$120 mil e 100. A Honda, ao invés de colocar R$119,990 e vender essa versão, colocou essa outra versão que perde alguns itens. Você coloca no comparador, você já consegue ver o que muda. Deixa eu só ampliar essa tela aqui para que a gente possa enxergar um pouco. Opa, ampliei demais agora, né? Um pouco melhor. Aqui, ó. Você vai descendo aqui, a suspensão, tudo a mesma coisa na parte de mecânicas, as dimensões também são a mesma, na parte de segurança começa a mudar. Começa na parte estrutura, heel assistem, frenagem, aqui luz de emergência, airbags iguais, c desce, desce, desce. Primeira perda. Ele não tem câmera de ré. A Honda tirou a câmera de ré da versão LX. Baixa R$100,00, R$200,00 nesse carro aqui que já vende ele com câmera de ré. Honda Sense, sim, ele não tem nada de recurso de frenagem automática, nada disso. Outra coisa que perde aqui, se a gente descer, ó. Chave com a função Smart Entry. Ele tem chave presencial, porém, só no botão de Start Stop da partida. Aqui, aquela presencial que você chega perto do carro e ele destrava, ela não funciona desse daí, tá? Na questão de tecnologia, não tem piloto automático. Piloto automático, coisa que, poxa vida, né? Não tem piloto automático. Do restante, tem todas as coisas. Vamos descer mais um pouco. Revestimento do apoio do braço em couro, né? Não tem, não sei se não tem o revestimento do apoio do braço, se não tem o apoio do braço. Os bancos são em tecido, mas ali consta que não tem. E aqui volta ao normal. Vamos voltar aqui pra tela da apresentação. Isso! Voltamos pra tela da apresentação. Esse daqui. Então ele perde. Piloto automático, câmera de ré, a roda não é mais 16 polegadas, é 15 polegadas, não tem mais farol de neblina. Ele perde essas coisas. Quando você vai pra versão sedã, mesma coisa. Perde o farol de neblina, perde a roda 15, né? 16, a roda 15 polegadas. Mas ele ganha câmera de ré. Ele tem câmera de ré. Ele já vem com a multimídia, né? Então você tá vendo aqui, seis airbags, multimídia de 8 polegadas, câmera de ré, bancos de tecido e chave presencial. A diferença do hatch pro sedã é que o sedã ganha câmera de ré e ganha 519 litros de porta-malas. O preço é R$115,300. Você compra por R$102,310, tendo R$12.990 de desconto. Volta pra mim. Claro que os carros da Honda são bons carros. São carros interessantes. Mas um hatch, né? O seat sedã, por exemplo, por R$102,00 concorrendo com o Versa sedã. O Versa só tem sedã, né? Por R$87,00, trazendo câmera 360 graus, trazendo frenagem automática de emergência. Não sei se a Honda... Painel digital, né? O Versa tem painel digital. Não sei se a Honda mandou bem. Você acha que mandou bem? Eu acredito que... Bom que ela disponibilizou, só que ela lançou a versão mais barata, sendo que, por exemplo, na versão hatch, ela poderia baixar R$200,00 no preço público do carro e vender o carro com o mais completo pra PCD. A política de acessibilidade dessas montadoras parece que não é nada generosa pra pessoa com deficiência, né? Complicado. Espero ter ajudado vocês com notícia. Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto e tchau. Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto e tchau. Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto e tchau. Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto e tchau.